Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel. Sejam muito bem-vindos ao vídeo de lançamento do curso ESP32 Profissional em ESPIDF. Muitos de nossos assinantes, você que nos segue já há bastante tempo, todos estavam ansiosos por este curso. Tenho certeza que vai atender muitas demandas, pois é um curso muito solicitado já há bastante tempo e trouxemos aqui para você conferir este curso completo de ESP32 Profissional em ESPIDF. Para você aprender a desenvolver projetos profissionais utilizando a IDF da própria Expressif, então você vai programar o ESP32 de forma profissional, aprendendo diversos recursos exclusivos do dispositivo para trabalhar e para se destacar no mercado, o que é muito válido. Hoje você precisa ter esse destaque. É claro que o curso tem acesso vitalício e tem o certificado de conclusão, afinal de contas, concluindo o curso você tem aquele certificado assinado WRKids para você utilizar aí no seu currículo. Também, é claro, você conta aí com a plataforma para você esclarecer todas as suas dúvidas sobre o curso. O curso foi feito em parceria com a Bobsen P&D do meu amigo Josias Martins, inclusive é ele que ministra todo o curso com uma didática sensacional, também a didática WRKids que vocês gostam e vocês já estão acostumados. O Josias é mestre em microeletrônica, então ele tem um grande conhecimento, uma grande bagagem, pois já desenvolveu muitos projetos profissionais utilizando o ESP32 e a própria ESPIDF. Vamos conhecer rapidamente a plataforma e dar uma olhada no conteúdo do curso. O link está aqui na descrição e eu já adianto para todos vocês que na pré-venda está com a super promoção, 50% de desconto você adquirindo na pré-venda. Confira o link, o valor que está ali já é com 50% de desconto, é só adquirir diretamente e aproveitar esta promoção. O acesso é vitalício, então você aproveita e estuda quando você quiser. Mas eu recomendo começar imediatamente, este conteúdo está incrível. Vamos conferir. Estou aqui na página do produto, você clica no link aqui embaixo, como eu mencionei para você, e tem acesso a esta página aqui, ESP32 profissional com ESPIDF, ministrado pelo meu grande amigo Josias Martins, que é mestre em microeletrônica e como eu mencionei para vocês, ele tem um conhecimento vasto, já trabalhou demais com ESP32 a nível profissional, desenvolvendo diversos projetos, então é a melhor pessoa e o melhor profissional para trazer este conteúdo para vocês. Um amplo conteúdo são 58 aulas e no futuro poderão ter aulas atualizadas, então você adquirindo o curso já está tranquilo, acesso vitalício, todas as possíveis atualizações você também vai ter esse acesso. Então na introdução aqui você tem as aulas para você configurar todo o ambiente, e eu já adianto para você, prefere utilizar a Expressif IDE, pode utilizar também, você pode trabalhar com o VS Code, utilizando a ESP32, a ESPIDF no VS Code, ou se preferir trabalhar direto com a Expressif IDE, que foi lançada recentemente, vai funcionar sem maiores problemas. Então todas as informações são passadas aqui na introdução, para você começar a rodar o ESP32, depois organização de memória, para você aprender sobre as memórias do dispositivo, e aí temos o conteúdo base aqui, o Hello World de sempre, muito importante, começaram-se aí, sobre logs, delays, IOs, entrada digital, entradas analógicas, conversor digital analógico e PWM, aulas detalhadas com vários exemplos para você conferir. Também tem um amplo módulo, com conteúdo muito extenso e vasto de FreeRTOS. Você que está interessado nessa área, poderá aprender sobre o FreeRTOS do ESP32. Então veja a quantidade de aulas aqui, que este módulo contempla. Bem detalhadas também, protocolos, UART, I2C e SPI, para você trabalhar com comunicação em diversos periféricos. Também tem o módulo de IOs para indústria, onde você aprende sobre dispositivos, para trabalhar com microcontrolador. Então muito válido este módulo aqui, para você que quer desenvolver projetos para indústria. E tem o módulo de IoT, famosa Internet das Coisas, configurando Wi-Fi, Ethernet, o MQTT, publicando e assinando tópicos, o MQTT Box, também publicando e assinando tópicos com o ESP32, criando filas e organizando o envio de dados. Um módulo muito importante nos dias atuais, como você bem sabe. CIs variados, para você aprender a trabalhar com estes circuitos integrados. Um conversor AD de 16 bits, para você utilizar de forma profissional com o ESP. Célula de carga, conteúdo muito solicitado também. HX-711, você vai trabalhar com célula de carga e ESP32. Expansão de IOs por I2C com o PCF8574. E, é claro, o RTC, Real Time Clock, para você também utilizar em projetos que precisa de uma temporização em Real Time Clock. Também fontes de alimentação, muito importantes para você ter o seu projeto bem alimentado. Muitas vezes, erros que ocorram em um projeto ao longo do tempo, vêm da fonte de alimentação. Então, você precisa ter esse conhecimento para desenvolver. Projeto de Hardware, um módulo sensacional para você criar as suas placas. Você viu nos anúncios uma placa que demonstramos que foi projeto da BOPS em P&D. E você vai aprender a desenvolver suas próprias placas em ESP32. Para isso que temos o módulo de Projeto de Hardware. Esse é o conteúdo, tem mais a conclusão aqui. Como dito, podem haver expansões e atualizações futuras. Qualquer um que adquirir o curso tem acesso vitalício. terá acesso a todas as possíveis atualizações que o curso vai ter. Mas já tem um conteúdo amplo, 25 horas de carga horária do certificado. Tenho certeza que vai atender demais as demandas de vocês. Então, invista hoje. Não perca mais nenhum segundo. Clique aqui embaixo no link. Conheça, veja mais detalhes aqui na página do produto. Aproveite a promoção. 50% de desconto, hein? É imperdível e o acesso é vitalício. Está lançado o curso de ESP32 profissional. Esse realmente foi muito solicitado por todos vocês. Eu vou pedir que todos que estão assistindo aqui, deixem aquele like. Isso ajuda demais mesmo. Se você é novo aqui, se inscreva. É só clicar em inscrever-se. Para acompanhar todos os nossos conteúdos. Aqui no canal tem muitos conteúdos gratuitos também. E você sempre fica a par de todas as nossas promoções. Deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas interessadas. Para que possam também aproveitar essa incrível promoção de lançamento. E ter acesso a esse conteúdo exclusivo e único aqui no mercado nacional. Conto com todos vocês. Vamos lá aprender ESP32 de forma profissional na ESPIDF. Desejo muito sucesso para você. Espero que aproveite muito o conteúdo. E nos vemos aí em diversos cursos e projetos e videoaulas aqui do canal. Um abração e até o próximo vídeo.